Oi gente, feliz dia internacional da mulher, eu sou Isadora Camargo e eu sou Nayara Figueiredo. Somos repórteres da Globo Rural, trouxemos uma novidade quentíssima da revista Globo Rural do mês de março que homenageia mulheres que podem se aposentar, mas continuam na vida. É isso aí, tem histórias de produtoras rurais, de executivas, pesquisadoras. Essa reportagem foi assinada por nós duas e pelas repórteres Eliane Silva e Luciana Franco. É com muito orgulho que a gente traz essa capa pra vocês, inclusive vou dar um bastidor. A dona Cleonice contou pra gente o quanto tava chovendo e era difícil acessar as estradas de Seabra, no interior da Bahia Chapada Diamantina. E ela é uma líder quilombola que já sofreu preconceito, mesmo assim ela continuou e hoje ela coordena um grupo de mulheres que vai de 18 ou 70 anos, incrível. É isso aí, e outro destaque é a dona Mara, que é caminhoneira, trabalha há 6 anos nas estradas, ela contou diversas dificuldades e também já atravessou um câncer, vem de ser um câncer no ovário. Ela já continuou na estrada, já voltou pra boleira do caminhão e não pretende parar tão seco. Então é uma entrevista muito legal que a Nayara fez. É isso aí, é com a Luísa Bruscato, que é diretora executiva global da Associação Internacional de Soja Responsável, mais uma potência do agro, que deve liderar aí discussões a respeito do cultivo de soja responsável, de milho também certificado. e conta um pouco mais sobre como é ser uma mulher numa liderança executiva e global agora também, né? Qual o espaço que as mulheres têm nesse mercado? Gente, é muita coisa legal pra ler e pra conferir na Globo Rural. Então não esquece, leia, acesse, assine, vai correr atrás da sua. Não perca! Música 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 Legenda Adriana Zanotto